Fazer uma música então do Armandinho e do Macucus que eles cantam juntos E essa música se chama Tchau E ela é mais ou menos assim Minha cabeça Pintei pisar no chão Não tinha nada Pintei de verde e azul Que amarelo e lilás Quando essa onda se quebra Ela não dá em nada E se teu tchau virou minha cabeça Tentei pisar no chão Não tinha nada Pintei de verde e azul Que amarelo e lilás Quando essa onda se quebra Ela não dá em nada Por favor me diz Quero só saber Me diz Se eu te fiz tão infeliz Por rodar meu pé na estrada Por favor me diz Quero só saber Se eu te fiz tão infeliz Por rodar meu pé na estrada E se teu tchau virou minha cabeça Por isso que eu voltei pra essa malada Mas outro amor não fez luz Sempre virei de cara Quando te amo e te beijo Eu não quero mais nada E se teu tchau virou minha cabeça E se teu tchau virou minha cabeça E se teu tchau virou minha cabeça Por isso que eu voltei pra essa malada Mas outro amor não fez luz Sempre virei de cara Quando te amo e te beijo Eu não quero mais nada Por favor me diz Por favor me diz Quero só saber Se eu te fiz tão infeliz Por rodar meu pé na estrada Por favor me diz Quero só saber Se eu te fiz tão infeliz Por botar meu pé na estrada Por favor me diz Quero só saber Se eu te fiz tão infeliz Por botar meu pé na estrada E se teu tchau virou Minha cabeça Minha cabeça Obrigado